Veja nesta edição, segunda via da carteira de meia passagem agora é gratuita. Pesquisa revela que nortistas lideram o ranking de endividados. Na série Profissões, conheça o trabalho do chaveiro. Saiba o que acontece com o organismo com a ingestão de álcool. Programação no Centur celebra Dia do Folclore. Berlinda do Sírio de Nazaré passa por restauração. O grupo de estudantes leva alegria a pacientes e torna tratamento de doenças mais humanizado. Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 22 de agosto, já está no ar. A classe estudantil paraense se reuniu ontem com o prefeito de Belém, do seu Mar Costa. No encontro, foram tratados diversos assuntos. O único que teve um acordo foi a exclusão do pagamento da taxa de segunda via da carteira de meia passagem. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a reunião entre os líderes do movimento estudantil de Belém e o prefeito, do seu Mar Costa, durou cerca de uma hora e meia. Pelo menos cinco reivindicações foram apontadas pelos estudantes. Entre elas, a redução no preço da passagem de ônibus, a isenção do pagamento da passagem aos domingos e o direito à meia passagem aos estudantes de cursinhos pré-vestibulários de Belém. Dentre todas essas reivindicações, apenas a que institui a isenção da taxa de R$ 22,00 para aquisição da segunda via da meia passagem foi aceita. A medida já deve vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 27. E para este mesmo dia, foi agendada uma outra reunião com a Companhia Municipal de Transportes para que seja dada resposta aos estudantes quanto às outras reivindicações. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E hoje, pela manhã, os professores em greve da Universidade Federal do Pará fecharam os quatro portões do campus do Guamá. Eles protestam contra a não retomada das negociações por parte do governo federal. A greve chega hoje a 97 dias. E de acordo com a assessoria de comunicação da Associação dos Docentes da UFPA, o protesto deve durar até o final da tarde. O movimento grevista segue por tempo indeterminado. A paralisação atinge 56 universidades federais, que totaliza cerca de 90% das instituições de ensino superior no país. E ainda sobre greve, o governo federal mandou cortar o ponto de cerca de 11.500 servidores públicos federais. Eles vão sofrer o desconto no salário de agosto. Segundo dados do Ministério do Planejamento, na folha salarial de julho, os descontos atingiram quase 2.000 grevistas. O corte do ponto dos professores universitários que aderiram à greve será decidido pelas direções das universidades federais. O governo estima em 70 mil o número de servidores paralisados. Segundo os sindicatos das categorias em greve, 350 mil servidores federais aderiram ao movimento grevista em todo o país. E agora vamos falar de economia. A repórter Carolina Guimarães traz alguns dados de uma pesquisa que revela que os nortistas são os consumidores mais endividados do Brasil. O estudo é do IPEA. Marcos, a região norte continua no topo do quadro de endividados. Em julho, 74% das pessoas admitiram ter pelo menos uma dívida. Mas, no geral, 9% da população admitiu estar muito endividada, 47,7% da população admitiu estar mais ou menos endividada e 13,7% da população admitiu ter poucas contas em débito. Mas, no geral, a média dos nortistas ficou acima da média nacional. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A redução do IPEA para veículos novos está levando um monte de gente às concessionárias em busca de um carro zero. Para alguns, isto pode ser um grande negócio, dependendo da disponibilidade financeira. Porém, criou-se uma oportunidade para a qual poucos estão atentos. A compra de veículos seminovos. Vejam bem, se o carro zero está mais barato, as concessionárias acabam por pagar menos pelos usados que são entregues como entrada, baixando o valor de revenda. As lojas especializadas em seminovos, para poder competir com a redução do IPI, são obrigadas a recalcular os preços de venda de seus estoques, colaborando com a queda dos preços. Então, o momento não é oportuno apenas para aqueles que buscam o veículo zero quilômetro, mas também para quem se contenta com o carro usado. De fato, muitas vezes os melhores negócios estão aí. Vale conferir. E até a semana que vem. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Regivaldo Pereira Galvão seja colocado em liberdade. O réu foi condenado em maio de 2010 por um júri popular a 30 anos de prisão por ter participado da execução da missionária americana Dorothy Steng. O ministro do STF considerou que o juiz Raimundo Alves Flecha, que presidiu o tribunal do júri, exagerou na sentença. No entendimento de Marco Aurélio, o réu tem o direito de responder pelo crime em liberdade enquanto houver recurso pendente de julgamento. A ordem do ministro deve ser cumprida hoje. Dorothy Steng foi assassinada na cidade de Anapu, no sudoeste do Pará, em fevereiro de 2005. Um profissional essencial em momentos precisos e que merece a confiança de toda a população. A renda deste tipo de trabalho depende do desempenho de cada um. Estamos falando do chaveiro. Confira a reportagem de Valdo Souza na série sobre profissões. Um artesão a serviço do nosso descuido ou esquecimento. Quem nunca perdeu uma chave de casa. Fazer cópias é o serviço mais básico para um chaveiro. Um trabalho feito com muito capricho. Paulo de Almeida trabalha na profissão desde os 12 anos e já atua nesta loja há 14. Já são mais de 10 mil clientes. É, tem que trabalhar direitinho, né? E atender bem os clientes. A profissão evoluiu junto com o mercado que, em nome da segurança, oferece uma enorme variedade de produtos. Quando Paulo abriu a loja, as fechaduras eram muito diferentes das atuais, que são eletrônicas e possuem até senha, confeccionadas com equipamentos de última geração. As chaves de carros também mudaram. São quantificadas e têm chips embutidos. Praticamente um trabalho de laboratório de tão delicadas. Hoje em dia, cada carro tem seu código eletrônico, né? Diferente, né? Então, não existe mais aquele sistema que se fazia há tempos atrás, né? Num furto de carro, para fazer a ligação direta. Cada carro, além da chave mecânica, né? Ela precisa do código eletrônico para poder liberar a partida do funcionamento do veículo. Então, o Brasil lidera, né? Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico de tanto imobilizador de carro, que faz o bloqueio, quanto de codificação de chave. O Brasil é uma referência até mundial nessa questão. Lentamente, o mercado vai abrindo as portas para as mulheres. Sim, não trabalha muito pesado e garante diferencial na área. O chaveiro pode abrir o próprio negócio, trabalhar como empregado ou prestar serviços para seguradoras, empresas de transportes. A profissão não é regulamentada, por isso, não existe um piso salarial estabelecido. Em grandes centros, como São Paulo, o chaveiro aprendiz começa recebendo um salário mínimo. Mas, para quem já tem experiência, o ganho aumenta. No mercado, os valores das chaves e cópias vão de 15 a 2.300 reais. Aqui, são mais de 9.000 modelos de chaves. Todas à disposição de momentos menos esperados. Uma das vezes, eu estava saindo com a minha família para jantar e tive que largar para ir atender um pedido de abertura da residência. A senhora tinha falecido e a família precisava entrar à residência. Mas só ter a mala de ferramentas e habilidades não bastam. Precisa ter muito comprometimento. A pobreza atinge 124 milhões de pessoas em cidades da América Latina e do Caribe. Um estudo realizado pela ONU afirma que, desde 1970, a renda per capita da região quase triplicou. Mas o meio urbano ainda enfrenta desafio como as condições de habitação. Cerca de 124 milhões de habitantes das cidades da América Latina e do Caribe vivem na pobreza. O equivalente a um quarto da população urbana da região. A conclusão faz parte do estudo Estado das Cidades da América Latina e do Caribe, lançado pela ONU através do Programa das Nações Unidas para a Habitação. O relatório aponta os desafios para o crescimento das cidades na região composta pela América Latina e o Caribe, que já é a mais urbanizada do mundo, com quase 80% das pessoas vivendo nas cidades. De acordo com a ONU, em 2050, 89% da população da América Latina viverá nas cidades. Nos últimos 50 anos, o número de cidades aumentou seis vezes na região. Aponta o estudo que, desde 1970, a renda per capita da América Latina e do Caribe quase triplicou. Mas o meio urbano ainda enfrenta grandes desafios. As condições de habitação se agravaram nas duas últimas décadas. Atualmente, 111 milhões de pessoas vivem em habitações precárias na região, número superior ao verificado 20 anos atrás. Ao todo, 74 milhões de pessoas não possuem acesso a saneamento adequado. E o estudo concluiu também que os centros urbanos são os impulsionadores da economia na América Latina e no Caribe. As cidades concentram os serviços e a indústria e estima-se que sejam responsáveis por dois terços do produto interno bruto da região. Apenas as 40 principais cidades têm PIB de mais de 842 bilhões de dólares. Em 2011, o Brasil se tornou a sexta economia do mundo e teve PIB de mais de 4 trilhões de reais. A pesquisa também indica que os avanços no abastecimento de água são mais significativos, com 92% da população urbana servida por água encanada. A região já alcançou os objetivos do milênio no abastecimento. O número sobe para 98%, se considerados outras fontes de água. Mas a qualidade do serviço é um problema. Segundo o estudo, 40% da água tratada é desperdiçada em vazamentos, uso inadequado e o mau funcionamento da infraestrutura instalada. Um levantamento do Ministério da Saúde contabilizou, no ano passado, mais de 17 mil mortes associadas a bebidas alcoólicas no Brasil. A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo e provoca complicações psicológicas. O efeito do álcool no organismo é imediato. Quando já está no sangue, não há comida ou bebida que interfira na reação. Inicialmente, vem uma sensação de calor, que pode chegar ao coma e à morte dependendo da quantidade. Conversamos com o secretário de saúde do Pará para entender a reação do corpo diante da bebida. No início, o álcool produz uma euforia nas pessoas e essa euforia pode também produzir uma série de problemas. Se você quer correr mais, tudo fica mais fácil, etc. E depois de um certo tempo, vem um processo depressivo, que também acaba criando uma série de outras alterações. O fato é que o álcool sempre está ligado a problemas de saúde, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista do sensório, da emoção. Durante a metabolização, surgem os efeitos que variam de acordo com a dose ingerida. Até 99 miligramas, além da sensação de calor, surge o rubor facial e a pessoa fica menos inibida. Com doses entre 100 e 199 miligramas, o humor fica instável, diminui a capacidade de atenção e dos reflexos. Entre 200 e 299 miligramas, a fala fica arrastada, a visão dupla e a memória prejudicada. A partir de 300 miligramas, surge a anestesia, os lapsos de memória e a sonolência. Com doses maiores de 400 miligramas, o risco é de insuficiência respiratória, coma e até a morte. Mas qualquer quantidade afeta com certeza absoluta. Ninguém toma, ah, tomei uma dose pequena e estou absolutamente normal. Não existe isso. Se ficasse normal, não tomaria, porque ele toma para sair do normal, na verdade. E evidentemente que grande parte dos acidentes de trânsito tem relação com a bebida alcoólica. E também a criminalidade. Inclusive a questão da violência doméstica, tem uma íntima ligação com o uso de bebida alcoólica. A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo, ao mesmo tempo em que altera o psicológico. Surgem sintomas que afetam diretamente no cotidiano da pessoa, como a indisposição, que acaba prejudicando no relacionamento com a família e também diminui a produtividade no trabalho. Doenças relacionadas ao consumo de álcool matam em média 47 pessoas por dia no Brasil. O levantamento, feito pelo Ministério da Saúde, contabilizou no ano passado 17.293 mortes que estão associadas a bebidas alcoólicas. Nós temos dados estatísticos que mostram, por exemplo, que no período aqui em Belém, que os bares fecharam a uma da manhã, diminuiu muito os acidentes e a violência no trânsito e a violência em casa. E evidentemente que eu acho que tem que ser muito duro nessa questão do trânsito, porque realmente é algo que está claro do ponto de vista de estatística, você vai nos IML, nos hospitais, a quantidade de pessoas, nos finais de semana, principalmente, é que acontece a maioria desses acidentes. E você acompanha ainda nesta edição. Programação no Centur celebra Dia do Folclore. Berlinda do Sírio de Nazaré passa por restauração. Grupo de estudantes leva alegria e torna tratamento de doenças mais humanizado. Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. O Nazaré Notícias volta com um alerta sobre saúde. Uma das principais preocupações dos pais é a alimentação dos filhos, mas eles devem ficar atentos. Alternativas aparentemente saudáveis podem não fazer bem a saúde da criança. Segundo nutricionistas, alguns produtos presentes na alimentação das crianças podem ser substituídos por comidas mais saudáveis. Alguns exemplos são o iogurte infantil anunciado como fonte de vitaminas e minerais pode ser substituído pelo iogurte natural batido com fruta. Os sucos de caixinha podem até ser mais práticos, mas não são tão saudáveis e podem ser substituídos por sucos com maior proporção de polpa ou sucos naturais. O macarrão e a sopa instantâneos podem ser substituídos por macarrão comum com molho feito em casa e sopinhas caseiras. Com boas dicas de nutricionistas, as crianças podem ter uma alimentação mais saudável. Hoje é o dia do folclore e para celebrar a data teve início no Centur uma programação especial, a Girândola Folclórica. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a programação acontece em homenagem ao Dia Nacional do Folclore comemorado nesta quarta-feira e acontecerá no segundo andar da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves até a sexta-feira, sempre de 9 às 11 horas da manhã e de 14 às 16 horas. Entre as atividades promovidas no evento estão a exibição de filmes, também oficinas de teatro de fantoches e a contação de história interativa e cênica contada pela Matinta Encantada, protagonizada pela atriz e arte educadora Maria Borges. Agora vamos falar de educação. O incentivo ao intercâmbio acadêmicos entre o Brasil e outros países cresce cada vez mais. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, concedeu 13 bolsas de estudos para alunos brasileiros de graduação e pós-graduação. As bolsas valem a partir do próximo ano e serão concedidas através de convênio com o programa Ciências Sem Fronteiras. O Círio 2012, a berlinda que carrega a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na grande procissão do segundo domingo de outubro, passa por restauração. Este é o primeiro restauro desde 2007 e este ano a berlinda terá novidades. Ela é um ícone do Círio. Carrega em seu interior a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com Jesus Menino no colo e é puxada pelas mãos de muitos devotos. Um elemento importante que deve ser tratado com zelo. Por isso, a berlinda é restaurada. Durante o Círio, a berlinda passa por várias decorações. São grandiosos ornamentos, iluminação em todos os lugares, pinturas, tudo para deixar este importante ícone do Círio mais bonito. No entanto, esses elementos podem danificar a peça. Muitos agentes provocam essa degradação, né? Os agentes ambientais provocam muito, os agentes químicos de alguns materiais inadequados provocam também essa degradação. Mas eu diria que o principal agente é justamente a falta de um melhor cuidado quanto a conservação por pessoas que possam realmente manter a integridade visual da peça, material e visual da peça. Somente o oratório pesa 700 quilos. A berlinda é feita de cetro vermelho e não possui pregos ou parafusos. Ela é toda feita por encaixe e com cola animal. Passou por um restauro completo em 2007, mas com a série de acréscimos ao longo desses cinco anos, ela sofreu alguns danos. Infelizmente, ela como é um objeto de devoção, ela sempre sofre algumas contribuições que eu diria que são impróprias. E isso vai fazendo com que a originalidade da peça vá desaparecendo. Sobretudo a laminação de ouro dela. Esta é uma réplica da primeira berlinda que saiu no Sírio durante cerca de 80 anos. A berlinda de hoje é tombada pelo IFAM, necessitando de uma intervenção restaurativa que tem por objetivo preservar a originalidade da peça. A diretoria da festa em Nazaré sempre procura resguardar esse bem que faz parte do Sírio, que é um bem imaterial tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A restauração é apenas mais uma das muitas ações realizadas para deixar o Sírio cada vez mais bonito. Mas o que torna a festa grandiosa é a fé que brota do coração de cada cristão. E ainda falando sobre o Sírio de Nazaré, acontece amanhã às 8 horas da noite na Basílica Santuário de Nazaré, a Missa do Mandato. A celebração eucarística abre oficialmente o calendário de programações do Sírio de Nazaré 2012. O evento reúne a comunidade católica para dar início aos trabalhos de evangelização e de peregrinação deste ano. A missa será celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Na cerimônia haverá entrega de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré aos representantes de comunidades. Cerca de mil pessoas estão envolvidas nas peregrinações deste ano e mil imagens serão abençoadas. Tornar o tratamento de doenças mais humanizados é o objetivo do Quarteto da Alegria, um grupo de alunos da Universidade do Estado do Pará que tocam instrumentos de cordas e contagiam quem mais precisa sorrir. Conheça um pouco mais dessa história com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o Quarteto de Cordas faz parte do projeto Saúde Alegria, que acontece já há seis anos e é promovido pela UEP. Para falar sobre esse projeto, converso agora com a coordenadora do projeto, que é a professora Eliana Coutrin. Professora, como foi que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Bom, esse projeto surgiu com a ideia de a gente humanizar os ambientes hospitalares. Ele acontece desde 2006 e já percorreu vários hospitais públicos de Belém e também privados. Hoje nós estamos aqui no Firroiola, que é um hospital que trata do câncer e tem que, inclusive, pacientes, crianças internadas aqui. Então nós trouxemos um pouco da música instrumental, o Quarteto de Cordas, para esse ambiente, com o objetivo de elevar a autoestima desses pacientes que estão internados. E funciona? Eles ficam bem? Eles ficam felizes? Ficam bem, ficam felizes, esperançosos. E para quem leva esse projeto, para a senhora, para os meninos que tocam, que são alunos da UEP, qual é a sensação que fica? É uma sensação de você poder compartilhar e partilhar o amor através da música. Professora, são vários hospitais públicos que vocês visitam. Hoje aconteceu aqui no Firroiola. As próximas visitas serão quando e em que lugar? As próximas visitas serão no Hospital Gaspar Viana, em setembro, em outubro no Metropolitano, novembro no Hospital Santa Clara e em dezembro no Santa Casa. Professora, muito obrigada e parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho tão bonito. E é isso, Marcos, sempre levando alegria e sempre levando a esperança. É assim que é o povo paraense. É com você. Com 12 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços mais marcantes de Belém. O local assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche e porto. Hoje é um complexo turístico e de lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches. São pontes de pedra, pontes de madeira que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior. E permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, em 1901. E em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este aeroporto moderno de Belém foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha, que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos com tudo o que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado. E ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente. Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação, e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso por rio e um projeto, por exemplo, mesmo sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorre em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Por do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças. O Por do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito. E diariamente nós temos os palcos deslizantes, com músico, trazendo MPB, pop, rock, música ambiente, para o público que vem almoçar ou jantar na estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com um filme novo. E a programação completa da Estação das Docas você encontra no site www.estação-das-docas.com.br Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundação-nazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri